O Nubis e ainda com o Arturo, a bola a sobrar, é para o recém-entrado Reco, mas Reco depois vai fazer um passe onde o Hugo Firmino não tinha grande hipótese de chegar perto do lance de ataque, mas agora também uma falha aqui da Denner. Atenção, olha, Firmino vai tentar aproveitar, cruzamento desviado e o golo da equipa do Gil Vicente, Hugo Firmino tirou o cruzamento, a bola é desviada e temos o golo da equipa de Barcelos, 2 a 1, o Gil Vicente regressar à liderança do marcador depois de um pequeno desvio. Estão aqui só a confirmar em quem, parece-me em Luís Mata. Obrigado. 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 Boa noite. Aplausos 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 Obrigado. 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 Gol. 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 Cabo.